Bolas posicionadas, valendo, embaralhando o globo girando, ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte 0-1, bola vermelha, mais 6 dezenas hein, vale a torcida em todo o Brasil, 18, bola cinza Embaralhando o globo girando, 31, bola vermelha, concurso 715 do dia de sorte, 17, bola preta, mais 3 dezenas E eu estou aqui na torcida por você hein, 0-8, bola cinza Mais dois números hein, ai ai ai, está chegando a hora 22, amarela Agora o último número hein, a última dezena do dia de sorte 27, bola preta Muito bem, esse foi o primeiro sorteio do dia de sorte, e agora nós vamos para o segundo sorteio do dia de sorte Vão sortear o mês da sorte, no globo número 4 nós temos 12 bolas numeradas de 0-1 a 12 E nós vamos sortear apenas uma dezena o mês da sorte Bolas posicionadas, valendo, embaralhando o globo girando Para você que fez a sua aposta boa sorte, atenção, 0-5 0-5 que representa o mês de maio Bola azul, então confira comigo todos os números sorteados do dia de sorte 0-1, 18, 31, 17, 0-8, 22 e 27 e o mês sorteado 0-5, mês de maio Senhoras auditoras, confirma os números sorteados e o mês sorteado no dia de sorte? Sim, confirmo Sim, confirmo Obrigado pelas confirmações Aguardando agora a validação do sorteio com a matriz da caixa em Brasília para o dia de sorte sorteio validado